Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste 25 de dezembro, dia de Natal, segunda-feira. E sabem? Aniversário da capital do Rio Grande do Norte. Foi fundada em 1599, portanto, 424 anos hoje. Cidade de Natal que começou lá com o Forte dos Reis Magos. Onde está agora o marco do descobrimento do Brasil, que foi 90 quilômetros ao norte, dali em Touros. Claro que a versão oficial da história, não temos humildade para rever, para conferir, continua sendo Porto Seguro. Eu tenho provas de que foi em Touros. Bom, 1914, Grande Guerra, também chamada de Guerra, Primeira Guerra Mundial, IPRES, Bélgica. Fronte entre ingleses e alemães. Lá pelas tantas, os alemães enfeitam as trincheiras com motivos de Natal. Começam os dois lados a cantar músicas de Natal. Noite Feliz é internacional, não é? Deve ter começado na Alemanha ou na Áustria. Enfim, num país de língua alemã. A versão original é alemã. E, de repente, confraternização entre os jovens soldados. Acabaram se desafiando para uma partida de futebol. Ficou famosa. Preocupou muito os generais que iam acabar com a guerra, não é? Porque os jovens descobrem que não tem nada a ver. Por que eu tenho que matar o outro? Se eu nem o conheço. Aí prevaleceu o espírito de Natal por seis dias. E a guerra continuou até 1918. Em 1977, o dia de Natal foi um choque para mim. Desde criancinha eu via o Carlitos, o Charles Chaplin. Desde os primeiros filmes, o Grande Ditador, Tempos Modernos, em que ele criticava a sociedade, a política. Genial. Nasceu num circo? Genial. Fez músicas como Limelight, Luzes da Ribalta, coisas maravilhosas. Compositor. Morava na Suíça. Morreu no dia de Natal. Charles Chaplin. Charles Chaplin. Bom, confira aí a sua inscrição e vamos em frente. Não esqueça ao final de deixar o gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje ainda é a morte da Jéssica. Parece que o Metrópolis está noticiando que a polícia entrou nisso. Porque há crime. Está no Código Penal. Não precisa inventar a lei. Artigos 138 e 139. Calúnia, injúria, difamação, crimes contra a honra. Que proporcionam também processos por indenizações. Processos cíveis, além dos criminais. Está cheio de gente pedindo regulamentação. Não pode. A Constituição não permite. Artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea. Inciso 4º. Liberdade de expressão vedado o anonimato. E artigo 220. É livre a informação por qualquer meio. É vedado qualquer tipo de censura política, artística. Qualquer tipo de censura é vedado. Então é aplicar o Código Penal. Só que aí é o problema. Lá na injúria, difamação, começa com três meses e vai a um ano. Na calúnia, começa com seis meses e vai a dois anos. Ninguém fica na cadeia. Fica valendo a cobrança de indenização. O que tem que fazer é carregar com mais punição. Injúria, calúnia, difamação. No caso da Jéssica, difamação. Usando uma mentira. Usando um diálogo falso lá com o moço lá que é o campeão da rede social no Brasil. Parece que são 16 milhões de seguidores. E um site que vive... Eu chamei ontem de abjeto. É a atividade abjeta de fazer fofoca. Bom, vamos em frente. Eu falei de polícia. Um caso do Rio de Janeiro mostra o já sabido pela população. Principalmente no Rio de Janeiro. A ligação da política e o crime. Hora milícia, hora tráfico. Tem representantes. A milícia e o tráfico tem representantes. No legislativo. Aí quando fizeram busca e apreensão, foi na semana passada, se não me engano, a deputada Lucinha do PSD, deputada estadual, descobriu-se o esquema, a ligação da política com, no caso, com os tais milicianos que controlam a zona oeste do Rio de Janeiro, que é toda aquela região ali, que para muitos parece zona sul, mas é zona oeste, desde Barra da Tijuca até Jacarepacuá, toda aquela região ali. É uma extensa região, muito grande. E aí o Zinho, que está foragido desde 2018, acabou se entregando, fez um acordo, se entregou para a Polícia Federal, está em cela individual, segurança máxima em Bangu 1. Ele era o chefão da milícia. Mas o principal é isso, que mostra, que revela a ligação da Lucinha, que era chamada pela milícia de madrinha. Mas não é só a Lucinha. Até as pedras da rua sabem, na Baixada tem isso. É a ligação da política e o crime. Não é por nada que venha aquela senhora lá de Manaus, ligada lá aos grupos, às facções, vai entrando no Ministério da Justiça, o Ministério de Direitos Humanos, como aconteceu. São as ligações. Daqui a pouco a política está tomada pelo crime. Bom, a gente não tem falado de Venezuela, mas agora o ministro da Defesa da Venezuela botou a boca no mundo dizendo que o Reino Unido está ameaçando e provocando a Venezuela. Mandou um navio, um navio da Marinha de Sua Majestade. É o nome de um rio lá da Inglaterra. É o HMS Trent. É um navio novinho em folha. Ele foi lançado, foi batizado em 2018. Ele tem um canhão de 30 milímetros, uma metralhadora .50, acho que são duas metralhadoras 7,65. Ele, aliás, 4,50, não é uma só. Ele pode conduzir um helicóptero Merlin ou aeronaves não tripuladas, que são diferentes do drone. Pode ficar 35 dias no mar. E é usado, ele foi posto, foi construído para ser usado em operações antipirata, antiterrorismo, anticontrabando. E vai ficar lá. Ele está protegendo de graça a Guiana? Não. A Guiana é parte do Commonwealth, da comunidade britânica. Portanto, é um aliado, inclusive, militar. Aliado econômico e militar do Reino Unido. Então, põe lá, fica lá. É um navio de 90 metros de comprimento. Tem uma tripulação de 50 militares. E fica ali de olho para evitar. Aí a Venezuela fica entre o Brasil, de Roraima. O Brasil está com mísseis lá agora. E, além de ter aumentado, tinha um esquadrão, tem dois esquadrões agora. De cavalaria blindada, se não me engano. Cavalaria mecanizada. Lá no meio tem caças americanos de última geração. Fighter 35, F-35. E no mar, para evitar um desembarque anfíbio, está lá um naviozinho. É um navio que não tem mísseis, suponho. Mas está lá. Experimentem agredir um navio do Reino Unido, protegendo um país da comunidade britânica. ex-colônia britânica. Deixou de ser colônia britânica em 1966. A Venezuela tem lá as suas razões para querer esse equibo. Mas, houve acordos, houve manifestações de tribunais internacionais que deixaram esse equibo na Goiânia. E ficou alerta a Venezuela. Depois se descobriu muito petróleo. A Goiânia está dando saltos, assim, de crescimento de 160% ao ano de PIB, por causa dessa descoberta. Além disso, há ouro, pedras preciosas. Agora, olhem o mapa. Impossível que o ouro pare na fronteira com o Brasil, né? Impossível que as reservas de petróleo parem quando chega à fronteira com o Brasil. Deve ter em Roraima. Agora, irresponsavelmente, nós temos uma reserva indígena na fronteira. Aliás, onde estão? E eu vou me valer da informação de um grande conhecedor da Amazônia, o Zé Altino. Os macuxis que fugiram da Venezuela dizimaram os huapixanas de Roraima, que estão hoje, os restantes, estão omiziados lá nessa reserva Raposa Serra do Sol. Um pouquinho de história hoje. Neste 25 de dezembro, dia em que se comemora, o nascimento de Cristo, que confirmou a sua divindade com a ressurreição. De Brasília, Alexandre Garcia.